Quer bons preços? Ótimo atendimento e produtos de qualidade? Marca Comercial, o lugar certo para comprar materiais elétricos para o dia a dia, para sua reforma ou construção. Linha elétrica, hidráulica e ferragens. A Marca Comercial é uma empresa preparada para oferecer produtos e serviços de qualidade, com ampla variedade de marcas e modelos. Escolher bem produtos não é uma questão de sorte, e sim de confiança e qualidade. Qualquer lugar da sua casa vai ficar com mais funcionalidade e conforto com produtos da Marca Comercial. Rua Brusque, Fone 32481770. Rua Brusque, Fone 32481770.